O KENTARU MIURA Criar uma história de fantasia com alguma inspiração no nosso mundo, pensando que se passa no nosso passado ou num passado mítico com muitas referências ao passado da nossa própria Terra. Estúdio Gaga, que acaba dando continuidade a essa publicação, e é ele que vai lançar. São duas histórias, basicamente. Aqui a gente tem o roteiro do que seria uma nova série que ele ia criar, que ele estava produzindo, chamado Amazonas. Ela se passaria durante a Guerra de Troia, onde um garoto da nossa época, muito inspirado naquela subgênero Isekai, que acho que é o nome que eu sempre esqueço, mas é aquele subgênero narrativo, principalmente do Japão, onde alguém, uma pessoa comum, normalmente um garoto viciado em alguma coisa, ele cai num mundo paralelo, seja um mundo fantástico, seja um mundo de realidade virtual, seja no próprio passado. Nesse caso, ele cai no passado, ele cai no meio da Guerra de Troia, e é salvo... bem, ele é atacado no momento que ele... naquele local onde ele acaba chegando. Ele já era muito zoado na sala de aula, é um garoto de 16 anos, no tempo presente, ele gostava de se vestir de mulher, e aí ele era muito zoado nessa... nesse... no tempo presente. Quando cai no passado, ele é tratado como se fosse uma mulher. Ninguém sabe exatamente que ele é um homem, pelas vestes, pelas... pelas feições dele, que são mais andróginas, e bem, e aí ele, inclusive, é... cooptado, ou... ele é adotado pelas Amazonas e vai ajudar elas nessa jornada contra o patriarcado, representado por Hércules, representado por... pelos troianos, representado por várias... várias entidades. Esses são 160 páginas, acho, de roteiro, onde ele vai contar... o primeiro capítulo é o mais... é o mais bem... mais explorado, mais desenvolvido. Mas a gente tem quatro capítulos, mais ou menos, que seriam quatro grandes arcos de histórias, que vai desenvolver cada vez mais esse passado alternativo, com esse garoto muito inteligente, trazendo tecnologias futuras para esse passado, até ao ponto de criar armas, desenvolver armas e desenvolver umas... veículos de... veículos a vapor. Então, era uma ideia interessante, estranha, mas interessante. Porém, por causa do Isekai ter ficado caído no gosto e ter aparecido um monte de história com essa... com essa temática, e a gente sabe que tem um monte de história com essa temática, que até é bastante cansativo, aqui já foi lançado vários dos mangás, a gente tem vários animes com essa... com essa ideia, ele muda de ideia e vai pegar essa concepção de deuses gregos e trazer uma história completamente diferente que é a Durankai. Durankai a gente vai acompanhar um... um ser que não é nenhuma garota, nenhum garoto, não é nenhum deus, nenhum ser humano. Ele tem a aparência de um bebê, né? Ele nasce com a aparência de um bebê, mas é uma criação dos deuses, das águas... São, na verdade, várias divindades que acabam criando ele, mas ele é principalmente filho de Apso, que é o deus das águas doces e de fontes subterrâneas. É uma pessoa hermafrodita, tem tanto sexo feminino ou elementos do sexo feminino quanto do sexo masculino, tem esse rosto andrógino, né? Quando vira um adolescente, ninguém sabe se é menino ou menina. E ele vai... acaba sendo cuidado por um casal de velhinhos que vive isolado no alto de uma montanha sagrada. A ideia é interessante, assim, a forma como o Kentaro Miura, ele começa a misturar... A história se passa na Turquia, na... provavelmente próximo, né? Mas na área da Turquia. Então ele mistura alguns elementos históricos com elementos de mitologias, seja ela mitologia grega, seja a mitologia cristã, como a Arca de Noé. Ou uma grande arca que fica em cima de uma montanha que já está abandonada há bastante tempo, mas ela ainda existe e serve até de material para o Sungalu, que é esse protagonista, que o significado seria dragão, fazer armas e fazer tecnologias diferentes que não são do seu tempo. É gostoso, é uma personagem divertida, completamente inocente e que, aos poucos, vai tomando contato com a sociedade. Seja com crianças, inicialmente, ou melhor, seja com os seus avós, que não são avós de sangue, seja com o Pã, né? Esse Deus que está sempre junto, é a parceria ininterrupta que ele tem, seja com as crianças que ele tem em contato mais pra frente. Aí ela faz um aqueduto para os avós, faz armas para as crianças, e vai conhecendo cada vez mais o lado bom e o lado ruim da sociedade. termina num ápice de que ela descobre que existe uma guerra, os homens guerreiam e se matam. Mas por que isso acontece? Não sei. Nunca vamos saber. Essa, no fim, não é uma revista para... não é uma história completa. É um contos inacabados de Quintaro Miura, na verdade, dois contos inacabados de Quintaro Miura. As Amazonas e Durankai. As Amazonas com essa ideia, e Zecai, do garoto que cai na Guerra de Troia, e o Duranky, que é desse ser híbrido, desse hermafrodita, que começa a aprender a viver entre os humanos, e o melhor e o pior que os humanos podem proporcionar, com várias criaturas em ambas, várias criaturas fantásticas de mitologias diversas. Para quem é fã do Quintaro Miura, é uma chance de ver protótipos de histórias que ele tem. E mesmo para quem não gosta, eu acho que ela pelo menos demonstra uma iniciativa bastante interessante. Eu não desgostei, esse é o ponto. Eu gostei das duas histórias, e eu gostei de ver os potenciais da narrativa. Porém, existia aquilo. São histórias inacabadas e que nunca vão ser produzidas, porque o autor, ele morreu. Ele morreu em 2021, né? Foi de 66 a 2021 que ele viveu. E a sua obra máxima é o Berserker, mas tem outras histórias que ele acabou produzindo. Enfim, esse foi Duranky. Eu tenho que agradecer, inclusive, o vendedor lá da Panini Point aqui de Campinas, que me ofereceu, achou... Bem, vamos ver o que você gosta, depois você me fala se você gostou ou não. E eu achei legal. Achei legal, interessante. Uma possibilidade de ver um trabalho inacabado de um grande autor japonês. Enfim, Duranky, espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês, se vocês já ouviram falar, gostam ou não gostam, o que vocês acharam da proposta das histórias e da própria publicação, que é uma publicação, no fim, corajosa, de uma história não acabada, mas que presta uma homenagem ao autor, que é um autor bastante consagrado. A gente compartilha os comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba o pessoal lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon me ajuda bastante. de trazer coisas novas, a experimentar, fazer essas experimentações, que são bastante interessantes. E tem também o podcast, que tem várias recomendações, que é o Foteliza Quântica, no Spotify, em Coréia de qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio, então. Até mais e bons quadrinhos.